que, segundo os aborigines australianos, seria a deusa da Via Láctea. E eles chegaram à conclusão de que se tratava de uma intervenção extraterrestre e não uma aparição mariana. Agora, a gente está falando do passado. Tem algumas coisas estranhas que chamam bastante atenção, mas a gente não pode afirmar que seja contatos com extraterrestres. Apenas conjectura também. Hoje fala muito do tal Grey, né? Que é aquele cinzento, baixinho. 80% dos casos é essa coisa aí. Os tripulantes dos OVNIs, né? E a gente acha, por exemplo, nas cavernas, por exemplo, de Kimberley, na Austrália, a Vondina, que, segundo os aborigines australianos, seria a deusa da Via Láctea. Agora, é muito interessante que esses desenhos que os aborigines fizeram lembra muito o Grey, né? O olho preto, grande... É isso que eu estava falando. Ou esse aqui que fez esse lembra aquele. É. Também. Porque o que a gente vê... Apesar que isso aqui é muito mais antigo... Isso daqui é de quando? Por isso eu estou falando assim de quando. Isso aqui de 40 mil anos, 30 mil anos. Isso aí estava dentro das cavernas, na Austrália. Ah, nas cavernas dos aborigines. Aqui, por exemplo, em Utah, você vê a mesma coisa. Também pinturas rupestres, antigas, com olho grande, desproporcional. Diga lá. É um negócio bizarro, mas aqui, olha só isso aqui. Agora, isso é na pré-história. Mas é que tá. Vamos dizer que não sejam ETs. O que poderia ser? Uma coruja? Ou uma coisa meio antropofóbica? Tentando algum animal que pareça misturado com... Parece fantasma também, né? O que será que era isso? Cara, eu acho que esse aí era o Sérgio desenhando, cara. Se eu pego pra desenhar, eu vou desenhar um bicho esquecido. E daqui é você tentando fazer um humano desenho humano. É só um cara ruim. É só um cara ruim de desenho, cara. E o interessante dessas coisas, que tem esses desenhos no mundo todo. Tem no Brasil, tem na Europa, tem na África, tem em vários lugares. Nos Estados Unidos, eu tô querendo ir em Utah. Eu acho que eles tentavam desenhar o outro ser humano. Tipo, ah, vou te desenhar aqui. Só que aí tinha um cara que desenhava mal, outro desenhava ruim, outro desenhava errado. Até que naquela população ali, encontrava um cara. Opa, esse aqui desenhou. Aí você vê lá, tem aqueles desenhos de boi. Aí você vê que o desenho não tá trabalhado e tudo. É, lá de lascô, né? E as coisas que talvez eles não tinham um contato tão próximo, por isso que fica assim, meio borrado. Que era a visão deles. Agora, um boi, por exemplo, um cavalo, eles desenham direitinho. O ser humano, por exemplo, é diferente desse negócio aqui. Agora você imagina, cara. O cara tá lá, tipo, 40 mil anos atrás, né? E desce uma nave alienígena. Entendeu? O cara ia desenhar o negócio. Eu não sei se ele ia desenhar não, cara. Entendeu? Você acha o quê? De terror, assim? Você fala? Eu acho que de terror, cara. Entendeu? E de... Até o fato de, por exemplo, pro cara poder... Ah, não, desenhou. Vamos supor, né? Vamos supor. Desenhou aqui um monte, né? Sim. Será que ele ficou em contato com esse ser muito tempo pra ele lembrar, pô, era assim, tinha um olhão e tal? Cara, eu não... Eu não vejo isso, cara. Eu vejo que... Eu acho que alguém tentando, ó. Depois ele vem e coloca um negócio em volta aqui, ó. Como se fosse uma auréola, né? Ou, de repente, um brilho, né? Um capacete. Olha aqui, ó. Antena no capacete. Ou seja... Mas isso é o quê? Especulações em cima de arte que tá perdida lá no tempo, mas que pode ser. A gente não descarta. Um cara parece que é um astronauta pilotando. Já viu aquilo que tem? Claro. Você não tem essa imagem, né? Ele tá, tipo, dentro de uma nave, assim, que tem um rabo atrás. Como que o Paquito procura isso? Onde foi achado? É Dezani. Monastério de Dezani, na Iugoslávia. Acho que ele vai saber escrever Dezani. É Dezani. Dezani. Ah, o cara sabe falar até franceses, japonês. Paquito acha, cara. Então, Dezani, 1351. Você vai achar essas pinturas. Mas essas pinturas, eu afirmo pra você que não tem nada a ver com OVNI. Essa você acha que não tem nada a ver? Não, não acho. Eu tenho certeza. É, por quê? Porque aqueles desenhos, eles estão tipificando o Sol e a Lua. Então, era uma forma muito característica dos artistas naquela época, principalmente na época medieval e tal. Aquilo, na verdade, não é capacete. Será que estão falando do mesmo desenho? Eu acredito que sim. Porque parece que ele está pilotando. Então, não é. Aquilo ali é o Sol e a Lua estilizado. Só que é como se fosse um anjo, né? Então, eles colocavam uma pessoa. Tem muitos quadros e tapeçarias da Virgem Maria, por exemplo, que aparecem em formas, que parecem um disco voador. Exato. Mas não é. Sabe o que é aquilo? É a marca do bispo. Daquele chapéuzinho do bispo. Então, era uma forma de eles colocarem uma assinatura. Era tipo o logotipo do cara. Ah, é? Isso, o logotipo do cara. Que doidinho. Só que assim, muitos ufólogos que não são sérios, utilizam-se disso pra forçar uma barra na ufologia. Ah, você assiste aquele Alienígenas do passado lá, né? É só isso. É só isso, né? Não, isso é uma porcaria, essa série aí. Eu não gosto, não. Aquele cara do Cabelo Estranho lá. Eu nem assisto, não perco meu tempo. Só Carlos. Olha lá, olha lá. Olha isso, cara. Não, isso aí é mais moderno, tá? Isso aí foi feito numa igreja. O que eu estou falando são desenhos. É V-dezani. É Detchani. Detchani na Iugoslávia. Isso é de quantos? Deve ser recente, né? Aí você vai achar esse... Eu tenho um vídeo no meu canal lá que a gente explica exatamente essas coisas antigas que não tem nada a ver. Geralmente, as pinturas religiosas associadas à OVNI não tem nada a ver com OVNI. Entendi. Mas alguma coisinha tem, tá? Por exemplo, se você pegar a carta do José de Anchieta, de alguns jesuítas antigos que falavam de demônio, de sequestros, possíveis abduções no Brasil Colônia. Isso, inclusive, já em trabalhos de faculdade, feito por alguns estudiosos capixabas. Então, aí a gente vai ver que realmente alguma coisa tem. Mas os padres e os jesuítas, eles atribuíam aquilo a alguma coisa demoníaca. Mas se você pegar a característica, pode ser que encaixe no fenômeno ufológico. No livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado por Demônios. Por Demônios. Ele fala isso. Ele fala que quando tem alguma coisa desconhecida, as pessoas preenchem com o que é da época. Na época era demônio, então vai ser demônio. Depois é alienígena, as pessoas vão começar a ver que é alienígena. Hoje em dia, sei lá, é... Aparição Mariana, por exemplo, né? De repente vir lá um ser feminino com um capacete, alguma coisa brilhante. Aí a igreja jogava que era a Aparição Mariana. Em Fátima, foi um avistamento de várias pessoas, não foram? Foi. Fátima, inclusive, tem uma revista aí que eu dei pra vocês sobre Fátima. Falando o quê? O Joaquim Fernandes, que é um pesquisador português, juntamente com a Fina da Armada, eles tiveram nível superior, então podiam acessar essa documentação no Vaticano. Porque só quem tem nível superior é que pode acessar. E aí, com base em tudo aquilo, eles reestudaram os depoimentos dos pastorzinhos e outros depoimentos que tinham que a igreja suprimiu. E eles chegaram à conclusão de que se tratava de uma intervenção extraterrestre e não uma Aparição Mariana. Tanto é que as descrições da santa não correspondem ao que tem em Fátima. Agora, os milagres acontecem lá? Sim, porque é uma questão de fé das pessoas. Independente da origem daquele fato. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, se aparece alguma coisa feia, um tripulante feio, aí a gente fala... É o demônio. É um bicho. Que nem no caso lá de Varginha. Que nem no caso lá de Varginha.